Vamos falar agora de inauguração, um novo consultório odotológico foi inaugurado aqui no Cariri Paraibano, na cidade de Sumé. Vamos ver essas novas instalações. Em Sumé, no Cariri Paraibano, um novo consultório odotológico foi inaugurado, localizado na rua João Firmino, número 472, próximo à Igreja Matriz. Tem como profissional o doutor Tiago Freitas. Aqui no centro da cidade de Sumé, apareceu um novo empreendimento chamado consultório odotológico doutor Tiago Freitas. Ele está localizado aqui do lado da igreja e a gente oferece serviços de saúde bucal, como restauração, limpeza, canal, prótese, clareamento, cirurgias também. E eu espero que vocês venham nos visitar. Para nos prestigiar. Os serviços a serem realizados são muitos. Assim como um bom profissional, o doutor Tiago Freitas estará fazendo um trabalho desde os mais simples aos mais complexos. A parte do clareamento, é mais estético, para quem quer branquear os dentes mesmo. A gente tem várias sessões, existem várias sessões de clareamento, podem ser três ou quatro sessões, depende da cor do dente que o paciente também quer ficar. A parte de cirurgias, a gente faz cirurgias de siso também, cirurgias de dentes simples, a parte de restauração, a gente remove a cara, a gente utiliza resinas mesmo. A parte de canal, como todo mundo sabe, retirador do paciente. A parte de prótese também, prótese total, prótese parcial, entre outros. Nascido e criado em Sumé, ele saiu para estudar em outra cidade, Campina Grande. Mas agora, volta para exercer a sua profissão, e é a novidade no Cariri Paraibano. Bom, sou natural daqui de Sumé, terminei o médio aqui em 2017. Em 2018, eu ingressei na faculdade em Campina Grande, que é a FIP. Passei cinco anos estudando, e neste ano, em 2023, eu tive o privilégio de ganhar esse consultório dos meus pais, aqui funcionava uma casa, que também morei aqui, a gente reformou e transformou em um consultório. E esse é o consultório odontológico Dr. Thiago Freitas, e a gente vai ver aqui, mostrar como é a estrutura aqui, todo o ambiente climatizado, e oferece todo o conforto para as pessoas. Aqui, onde as pessoas podem esperar a sua vez, estão vários bancos, tem a área para crianças, então, é um consultório com estrutura digna, para receber as pessoas, e aqui, claro, a área de trabalho, com todos os mecanismos necessários para estar realizando os serviços, vários serviços que o Dr. Thiago Freitas estará fazendo, aquela pessoa que necessita clareamento dos dentes, restauração, cirurgias, Então, todos esses serviços aqui estarão sendo realizados, e a gente mostra aqui toda a estrutura que o consultório oferece para as pessoas que vão ser atendidas. O espaço é bem amplo, como vocês podem ver, toda a área climatizada é confortável para atender toda a população de Sumer e região. Eu espero que vocês venham, a localização aqui é ótima, do lado da Igreja Matriz, de Sumer, no centro, e é isso. Bacana, né? Mais um investimento aí para a nossa região. Parabéns aí ao pessoal, a iniciativa aí do Dr. Aê, de abrir mais esse vídeo. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.